E aí galera, tudo bem? Nós somos a Dogomaker, Escola de Tecnologia e Inovação. Então, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Você professor, você professora, mestre, Jedi, você aluno, você aluna, jovem espadawan. Esta é mais uma aula de robótica educacional simbara. Esta é contribuição da Dogomaker, Escola de Tecnologia, neste momento de ciência. As coisas estão quase voltando ao normal, mas ainda não normalizadas. Por este motivo, nós estamos disponibilizando, nós estamos contribuindo, fazendo o nosso papel social quanto Escola de Robótica, Escola de Tecnologia, Escola de Inovação. Estamos disponibilizando aulas de robótica educacional simbara. Robótica na pandemia, tudo bem? Outra coisa. Nós recebemos muitos e-mails, muitos contatos do Brasil todo, muito e muito bem, de professores e professoras querendo saber se nós vamos disponibilizar este material. Deixa eu esclarecer uma coisa. O material didático, ele é exclusivo da Dogomaker, Escola de Tecnologia e Inovação. No entanto, uma reunião com os sócios, foi decidido que este material sim será disponibilizado. Não só este material, a portila, os vídeos estão aí para vocês. Vocês podem pegar o vídeo, a plataforma. No entanto, professores e professoras querem saber, mas vai ter, vocês vão disponibilizar a portila, plano de ensino, conteúdo, a portilato, exercício. Bem, o que nós vamos fazer é regravar todas as aulas com melhor qualidade e vamos estar disponibilizando em uma plataforma de ensino EAD para professores e professores, mas não só robótica educacional simbara. Nós vamos estar disponibilizando aulas de lógica de programação, de como trabalhar com o seu aluno, de todas as séries. Programação Scratch Junior para o ensino fundamental menor, com crianças a partir de 7 anos de idade até 10 anos de idade. O Scratch, robótica utilizando o Scratch. Robótica mais avançada, utilizando o próprio IDE do Arduino, desenvolvimento de games, enfim, programação. Uma série de pacotes para a educação 4.0. Por que nós não vamos disponibilizar assim? Porque houve um custo. Nós somos uma escola que desde 2015 estamos nos especializando em educação 4.0, Educação Make, Aprendizado Estilo. Nosso material é muito bom, os melhores materiais do Brasil. E este curso está custando no mercado em torno de R$ 460,00, R$ 350,00. No entanto, nós da Dogomake não vamos cobrar este preço. Nós vamos estar cobrando valores muito abaixo de R$ 200,00. Por exemplo, terão custos que você vai pagar R$ 50,00 para você utilizar com seus alunos. Detalhe, não é só o curso, vai ter a certificação, cargo horário, vai ter o material didático, uma portilha, exercício, plano de ensino, plano de aula, formação de professor mesmo. Tudo bem? Aguardem, em breve nós vamos estar disponibilizando. E vamos à nossa aula de hoje de robótica da pandemia. O que nós temos para hoje? Nós temos eletrônica básica com Arduino. Olha ele aqui, o Arduino 1. Finalmente, nós vamos mexer no Arduino. Desde que de forma simulada, mas nós vamos operar o Arduino hoje. No entanto, não a parte programável, a parte eletrônica do Arduino. Conhecer a eletrônica do Arduino, esta é a nossa aula 4. E na aula passada, nós vimos eletrônica de forma simulada. Então, você lembra na aula passada? Nós falamos de eletrônica básica, conceito de eletrônica básica, com o conceito de resistência elétrica, a corrente elétrica, a função elétrica, a potência. Fizemos atividades práticas utilizando simuladores em algumas plataformas. E fizemos exercícios de cálculo de resistência elétrica. Tudo bem? Hoje, a aula é mais mexendo em simulação mesmo. A gente vai falar do Arduino agora. Então, vamos lá. Então, aqui está ele, a nossa estrela. Grande Arduino. O Arduino, Arduino, Arduino. Então, observe o seguinte. O Arduino, ele é a grande estrela do mundo maker, da robótica educacional hoje. O Arduino tem um papel fundamental. Então, aqui nós temos uma foto ampliada aqui do Arduino. Este aqui é o Arduino. Foi o primeiro Arduino. O Arduino foi feito, ele é feito pela empresa italiana Arduino. Mas ele foi desenvolvido em 2005 por designers italianos, vendo a necessidade que pessoas comuns poderiam fazer projetos fantásticos através de uma placa de prototipagem. Aqui é o Arduino, os principais elementos estão aqui. O Arduino, ele é uma plataforma open source. O que é open source? Ele é uma plataforma de código aberto. Por isso, ele é tão barato, ele sai tão em conta, os projetos dele saem mais em conta. Ele é um hardware, e ele é um hardware utilizado para prototipagem eletrônica, todo tipo de prototipagem, inclusive robótica e automação residencial. Ele é um microcontrolador, Atmel, AVR, que suporta, com suporte de entrada e saída, com dados já embutidos utilizando uma linguagem de programação baseada em C, C+, C++. Ele é uma excelente ferramenta para se fazer projetos de eletrônica e robótica, de uma forma bem simples. Vocês vão ver que é muito simples utilizar o Arduino. E o Arduino Uno, ele é o mais utilizado em projetos. Um, ele foi o primeiro feito pela empresa italiana, o primeiro da família Arduino. Existem vários Arduino. Tem o Leonardo, tem o Arduino, o Mega, enfim, tem muitos Arduino. Agora, o Arduino Uno, em particular, ele é muito didático. E se você aprendeu o Arduino Uno, você aprende todos os arduinos e aprende muita coisa. E ele é muito utilizado para fins pedagógicos, mesmo fins educacionais. E aqui nós vamos ver detalhadamente o que importa no Arduino. Nós temos aqui a comunicação USB. Aqui a entrada da conexão USB, que vai no computador e vai no Arduino. Para que a gente possa passar a programação direta para o Arduino. Ou para a gente se comunicar com o Arduino. A entrada USB também pode servir de fonte de alimentação. Então, aqui é a entrada USB do Arduino. Aí, logo aqui nós temos a entrada para a fonte externa de alimentação. O Arduino, ele pode fazer uma filtragem. Ele tem um regulador de tensão. O Arduino, ele fornece 5 volts para trabalhar isso em suas portas. No entanto, ele pode receber de 6 a 12 volts de alimentação. Alguma literatura diz que o Arduino pode receber até 20 volts. Ele tem ali o regulador de tensão. Então, ele poderia receber até 20 volts. Mas, por questões de segurança, alimente de 6 a 12 volts. Aqui, é o botão reset do Arduino. Como ele é um pequeno computadorzinho, um microcontrolador. Ele processa a dada, ele pode bugar. Se ele bugar, você aperta este botão. Ele vai resetar e reiniciar a máquina. Tudo bem? Aqui, essa pastilha preta. É o circuito integrado principal. É o ACI principal. É o Atmega 328. É o Atmega 328. Aqui você tem alguns pinos. Que é um pino para você transferir programação de uma placa a outra. Para você transferir firmware. Aqui, seus pinos seriam para programação em circuito e CSP. Você pode ligar um Arduino que está careca, que está sem programação. E transferir a programação de outro Arduino para ele através desses pinos aqui. Bem, o que nos interessa nesta aula de hoje é este Power. Aqui no Power, você tem alguns pinos. Que é o reset. De resetar. Um pino de 3.3 volts. Um pino aqui, VI. Que é uma entrada de tensão externa para o Arduino. Que ele alimenta elementos externos. E aqui você tem GNDGT. GNDGT. É o grau. É o terra. É o nível. Ou o polo negativo. É o polo de menor potencial elétrico. E aqui, o 5 volts. Que é a fonte que vai nos fornecer 5 volts. Este pino aqui. Nós vamos trabalhar com ele hoje. Power. Tá? Em 5 volts GND. Ao lado do Power, nós temos os pinos analógicos de entrada. Que vai de A0 até o A5 analógico. Aqui, ó. Analog in. São pinos analógicos de entrada. Claro, você pode utilizar com o pino digital. Mas não é o caso agora. Pinos analógicos. Onde A0 até A5 são 6 pinos analógicos de entrada. E aqui em cima, você tem o que? Você tem de 0 até 13 os pinos digitais de entrada e saída. Aqui. Dados digital. Tá? Então, informação digital, saída digital é aqui. De 0 a 13. São pinos de entrada e saída digital. Desses pinos, você tem alguns que tem um tiozinho, ó. Como 3, 5, 6, 9, 10, 11. Ó, eles são o PWM. Que são um singular de sinal de saída analógico. Mas a gente vai falar isso na próxima aula. Sobre sinal analógico e sinal digital. Eu preciso saber que aqui estão os pinos digitais de entrada e saída. Aqui estão os pinos de entrada analógica. Aí eu tenho outro GNDzinho aqui em cima. Aqui eu tenho o pino analógico de referência. Aqui 0 e 1 são os pinos digitais. 0 e 1 são entrada RX, né? Receptor e saída TX, transmissor. Só que hoje, especificamente, nós vamos trabalhar com o tal. Então, vamos lá. Agora, vamos falar da protoboard, também conhecida com o brandboard. A protoboard é o quê? A placa de ensaio eletrônico. É na protoboard que nós vamos criar os nossos modelos eletrônicos de prototipagem. A protoboard é utilizada para criar protótipos de serviços eletrônicos. A gente monta o protótipo na protoboard para depois fazer a versão final do projeto. Então, é uma mesa de ensaio, é uma placa de ensaio eletrônico. Bem, aqui eu vou dar uma ampliada para você entender como funciona a protoboard. Observa que ela tem furinhos aqui. Aqui é uma protoboard de 880 furinhos. Tem furinhos. É uma matriz de contato. Por baixo desses furinhos, há um contato através de condutor metálico. Então, funciona assim. Você tem esses furinhos de cima. O contato aqui em cima se dá através de linha. Tudo bem? Se dá através de linha. Então, cada furo, um ao lado do outro, na mesma linha, vai estar submetido ao mesmo contato. Aqui embaixo também se dá através de linha. Então, essas duas primeiras linhas é contato através de linha. Aqui no meio, o contato se dá através de coluna. Então, os furos que estão na mesma coluna vão ter o mesmo contato entre si. Como é que funciona? Funciona assim. Por exemplo, aqui em cima. Aqui, se eu jogar 5 volts por esse furinho, um aqui. Então, eu joguei 5 volts por este furo. Então, significa dizer que todos os furos que estão na mesma linha vão receber 5 volts. Todos estão submetidos a 5 volts. Agora, esse furo de baixo, ele não está em 5 volts. Mas, eu poderia botar, por exemplo, se eu quiser colocar 0 volts aqui. Então, todos os furos ao lado, na mesma linha, vão estar em 0. Ah, entendi. Então, aqui, todo mundo se comunica em linha. Aqui no meio, a comunicação se dá em coluna. Então, se eu jogar 5 volts nesse buraquinho aqui. Todos os furos aqui, 5 volts aqui. Todos os furos aqui, na mesma coluna, vão estar em 5 volts. Se eu jogar aqui, essa outra coluna. Se eu jogar aqui, 1 volt aqui. 1 volt. Então, todo mundo aqui vai estar em 1 volt. Com o mesmo potencial. Então, aqui em cima, a comunicação de contato é em linha. E aqui no meio, a comunicação de contato é em coluna. Detalhe. Observa que bem aqui tem uma divisão. Então, esta divisão significa dizer que o circuito da esquerda não se comunica com o circuito da direita. E aqui no meio, você tem uma divisão aqui também, na coluna. Então, aqui em linha tem uma divisão bem aqui, no meio, na vertical. E aqui na horizontal, bem no meio, não significa que o circuito de coluna de cima não se comunica com o circuito de coluna embaixo. Então, basicamente, é isso aqui. Aqui em cima, a comunicação é em linha. Tudo bem? Aí aqui, eu tenho uma divisão, no novo circuito. Aqui no meio, a comunicação é em coluna. Aí tem uma linha horizontal que divide. Então, tem um novo circuito em coluna. Não se comunica. A parte de cima não se comunica com a parte de baixo, por causa dessa divisão. E aqui é a parte da direita, com a esquerda. Então, aqui é uma matriz de contato. Tem uma mesa de ensaio, uma placa de ensaio, a protocode. Nós vamos usar a protocode. Vamos aprender a utilizar a protocode na prática. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer eletrônica simulada na plataforma TinkerCAD. da Autodesk, Autodesk TinkerCAD. Você vai entrar no endereço www.tinkercad.com, ok? Pois agora, todas as nossas simulações de acuíno, eletrônica, robótica, prototipagem, vão ser feitas nesta plataforma, na tinkercad.com da Autodesk. Você vai entrar na plataforma, ok? Você vai entrar na plataforma, deixa eu ver aqui, aqui, www.tinkercad.com, vai abrir esta página, aí você vai lá, em inscreva-se agora, vai fazer o seu cadastro, faça o seu cadastro. Em seguida, você vai fazer o seu cadastro. Se você for professor, você vai colocar aqui, os educadores começam aqui. Se você for professor ou professora, mestre Jedi, é aqui em cima. Se você for um jovem padauã, uma jovem padauã, aluno ou aluna, é aqui embaixo. Se você for apenas entusiasta da cultura maker, crie isso para a conta pessoal. Feito isto, aí você vai em circuitos, aqui, ó. Depois que você criar sua conta, em circuitos, depois você vai em criar novo circuito. E aí, nós vamos iniciar a nossa simulação. Então, eu vou tirar o ponteiro aqui, para a gente entrar. Então, eu vou entrar na plataforma, tinkercad.com. Vamos lá, deixa ele abrir, ok, é para entrar. Então, ele vai abrir aqui, tinkercad.com. Aqui. Aí você vai em inscreva-se agora. Mestres Jedi, inscreve-se aqui. Jovens padauãs, inscreve-se aqui. E qualquer outra pessoa da cultura maker aqui no Brasil. Como nós já temos uma conta, nós vamos simplesmente entrar. Vamos entrar com a nossa conta da Dogomaker, Escola de Tecnologia e Inovação. Ele está entrando na conta. Ok. Entrou. Aqui, ó. Se você for professor, você pode montar alguma de passar atividade para os seus alunos. Enfim. Nós vamos em circuitos. Aí você vem aqui, ó. Criar novo circuito. Criar novo circuito. Ele vai abrir para você uma plataformazinha de prototipados. Aqui, você tem vários componentes eletrônicos. Você tem resistor, coloca aqui, tink. Componente. Aqui, ó. Resistor, capacitor. Você tem capacitor polarizado de outro. Tem, aqui, ó. Componente de entrada. Um botão, potenciômetro, fotorresistor, sensor de distância, sensor hidrassônico. Aqui, ó. Tudo. Sensor de temperatura. Componente de saída, que são atuadores. Ledes. Lampas. Enfim. Tem muita coisa aqui. Motores. Tá. Display. Você tem potência. Filhas e baterias. Você tem placas de ensaio aqui, ó. Protoport. Você tem arduinos. Você tem instrumentos de medida. Aqui, ó. Circuito desintegrado. Enfim. Você tem aqui muita coisa. Nós vamos aprender a trabalhar com tudo isso. Ok? Então, retornando à nossa atividade, o que nós vamos fazer agora? Vamos fazer uma atividade prática. Atividade é a seguinte. A partir de agora, todas as atividades práticas de eletrônica simulada serão feitas na plataforma TinkerCAD. Então, olha o exercício 1. Diz aqui. Usando uma protoport, duas pilhas de 1,5V, então o total são 3V, um LED difuso vermelho, ó. Então, faz especificações, 2V, 20mA e uma resistência de 50 Ohm. Monte o circuito elétrico abaixo. Então, nós vamos pegar, ó, duas pilhas, que vai acontecer o total de 3 volts. E nós vamos ligar aqui, ó, na protoport, aqui, um fiozinho aqui embaixo, um fio positivo, um fiozinho aqui em cima, colar negativo. Botar uma resistência de 50 Ohm. Porque a resistência tem que ser de 50 Ohm. Porque nós aprendemos na aula passada, utilizando o cálculo da resistência pelo LED Ohm, que eu pego a voltagem e divido pela corrente. Como são duas pilhas, vai fornecer o total de 3 volts. Só que o LED só precisa de 2 volts para funcionar. Lembra? Só precisa de 2 volts. Então, 1 volt vai para a resistência, né? E aí, a corrente vai ser 2mA, que é 2 vezes 10, a menos 3. Na aula passada, nós fizemos a conta e vimos que fazendo essa continha, vai dar 50 Ohm. Tudo bem? Lembrando que o LED é polarizado, então o polo positivo tem que ser ligado no polo positivo do LED. Aqui é o esquema e o extrativo do circuito, como deve ser montado. Aqui é o modelo esquemático. Então, você tem aqui, ó, as duas pilhas fornecendo 3 volts. Vai fornecer uma corrente elétrica e, no sentido convencional, sai de positivo. Aí a corrente vai chegar no polo positivo do LED. O LED vai acender e ela vai passar pela resistência em série, ó. A resistência de 50 Ohm está em série com o LED. A ligação em série, ela se dirige para o polo negativo das pilhas. Então, nós vamos montar este circuito agora. Então, montando o circuito, o que é que nós precisamos? Precisamos de uma protoboard. Então, vamos pegar uma protoboard aqui. Ok, esta é a protoboard que nós estamos pegando. Ok, pegamos a protoboard. Além da protoboard, a gente tem que pegar a pilha de pilhas. Aqui, pilhas. Aqui você tem uma pilha de 1.5 volts. Nós vamos colocar aqui, ó, duas baterias. E nós vamos girar. Ó, tem aqui, ó, tem para você inverter. Então, gira, continua girando, continua girando. Ele vai girando em 15 minutos. Aqui, vamos pegar. Tudo bem? Aí, olha o que nós vamos fazer. A cor vermelha, de forma didática, é uma questão didática. Ela indica o polo positivo. A cor preta, aqui, ó, é para indicar o polo negativo. Por uma questão didática, preta, negativo, vermelho ou positivo. Então, nós vamos puxar um fio aqui. Preto e vermelho. Aqui, uma questão didática. Pega aqui, ó. Aqui um fio. E aí, você dá dois cliques para ele poder fixar este buraquinho. E aqui eu vou colocar preta por um fio, por uma questão didática, para indicar que é o polo negativo. Que é o menor potencial. Então, quando eu joguei preto, aqui, ó, negativo, todos os buraquinhos ao lado ficaram negativos. Todos, todos aqui, ó. Está no mesmo potencial. Tudo bem? Agora, ó, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui, ó, o polo positivo e jogar aqui embaixo. E aí, a gente vai trocar aqui a cor do fio para vermelho. Pronto. Então, ó, todos os buraquinhos do lado. Então, eu joguei três volts embaixo, zero volts para cima. Tudo bem? Aí, o que é que nós precisamos agora? Nós precisamos de resistência. Nós precisamos de LED. E nós precisamos de resistência. Que resistência? Aí, olha o que nós vamos fazer. Nós vamos pegar a resistência e vamos virar. E a outra coisa é colocar aqui, ó, a resistência ohm à unidade. E o valor dela é de 50 ohm. 50 ohm. Nós vimos lá. Você pega aqui essa resistência. E aí, nós vamos colocá-la aqui. E aí, nós vamos pegar o LED, ó. Observa que o LED tem duas pernas. Uma perna do LED é o anodo, é positivo. E o catodo é negativo. Nós já vimos isso na aula passada. Nós vamos pegar este LED e colocá-lo aqui, ó. Observa o seguinte, que uma perna da resistência, que eu joguei aqui nesta coluna, na primeira coluna, você joga em qualquer buraquinho. Eu joguei no segundo buraquinho da primeira coluna. A outra perna da resistência, você joga para qualquer outra coluna. Você joga para qualquer outra coluna. Aí, o LED, uma perna do LED, tem que ir na mesma coluna do segundo terminal da resistência. Que perna? A perna negativa aqui. E a outra perna do LED, que é o anodo positivo, você joga para outra coluna qualquer. Aí, olha o que nós vamos fazer. Nós vamos pegar um fio daqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Aqui é zero volt. Só por uma questão de idade. Só afastar aqui. Aqui, ó. Zero volt. Aqui no fio preto, ó. Polo negativo, aqui é zero volt. Eu vou puxar um fio daqui e jogar na coluna onde está a primeira perninha da resistência. Dois cliques para poder soltar. Aí, eu vou colocar preto. Então, ó. Eu joguei zero volt aqui, ó. Polo negativo nesta perninha, no terminal da resistência. E aqui, ó. Todos os buraquinhos aqui embaixo estão ligados no fio vermelho, polo positivo. Polo negativo, fornecem três volts. Então, eu vou pegar esse buraquinho aqui, ó. E vou jogar aqui, ó. Nesta coluna sete. Porque na coluna sete, está a perna positiva do meu LED. Então, aqui, ó. Eu vou trocar para vermelho, por uma questão de idade. Então, nós montamos o circuito. Está montando o circuito. Observa que é exatamente o circuito que nós queríamos montar aqui, ó. O que é que você vai fazer agora? Você vai colocar para simular aqui, ó. Simulação. Então, você simula. Ó, o LED acendeu. Para a simulação, o LED apaga. Outro legal. O LED está aceso. Ó, o LED aceso. Para a simulação. O LED apagou. Simula novamente. O LED aceso. Parou a simulação. Então, o primeiro exercício. É exatamente isso que você tem que fazer. Você pode dar pausa e fazer aí e retornar. Vamos ao segundo exercício. Após você terminar o primeiro exercício, o segundo exercício. O segundo exercício é a mesma coisa. O mega pronto-board. Duas pilhas de 1,5K. O LED difuso vermelho. Uma resistência de 50. E monta o circuito abaixo. Qual a diferença do circuito aqui abaixo do circuito anterior? É que eu tenho uma quantidade menor de conectores. Que são esses fios conectores que a gente chama de janto. Ou fio condutor, fio conector. Então, nós vamos montar o mesmo circuito. Observa que é o mesmo circuito. Só que eu vou diminuir o número de conexões. Por quê? Porque eu vou pegar a resistência e vou ligar direto. Sem fio. Observa no anterior que tem um fiozinho conectando a resistência. Então, eu vou eliminar este conector e colocar direto a resistência. Então, vamos fazer o segundo exemplo. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar este conector aqui. Eu vou deletar. Eu vou deletar. Eu vou pegar a minha resistência. Dei dois cliques para tirar. Eu vou pegar e inverter a minha resistência. Olha o que eu vou fazer com ele. Opa, falta um. Então, eu vou pegar a minha resistência aqui. E vou ligar direto a resistência. Vou ligar direto. Um terminal da resistência vai direto na perna do LED. E o outro terminal vai aqui. Eu não fico zinho porque na linha do fiozinho preto fizeram todos. Então, eu vou fazer isso. É o segundo exercício. Vou botar para simular. E o LED acendeu. O que eu fiz aqui? Eu economizei conectores. Uma coisa é na simulação que eu tenho conectores infinitos. Eu tenho jump infinitos. Posso fazer várias conexões. Uma coisa é a vida real. Que o jump custa dinheiro. Ele deu um custo. E quanto mais jump eu utilizar, maior é o custo do projeto. Então, quanto menos jump eu utilizar, eu puder fazer uma conexão inteligente, que economize o número de conectores, melhor, para o meu projeto, para o meu bolso. Então, está aqui, funcionando. Agora, a simulação. Este é o exercício 2. Vamos ao terceiro exercício. Olha que legal. Nós vamos utilizar protoboard. 2 pilhas. De 1,5k. Só que, dessa vez, 3 LEDs. Vamos utilizar o LED vermelho, o LED amarelo, o LED verde. 2 meias especificações. E 3 resistências. Nós vamos montar este circuito. Aqui é o modelo esquemático do circuito. Então, observa aqui. Eu jogo aqui o polo positivo. Aqui embaixo, na linha de baixo, o polo negativo na linha de cima. E aí, eu pego o LED vermelho, aí eu ligo uma resistência no polo negativo e na perna do LED. E ligo o polo positivo do LED vermelho, aqui, no polo positivo da bateria. Uma resistência vai no polo negativo e vai na perna do LED. E a perna do LED positivo, eu jogo no polo positivo com o fio, aqui, no positivo da bateria. E o LED verde, eu pego uma resistência, vai na perna do LED, no polo negativo. E eu uso um conector para ligar o polo positivo do LED no polo positivo da bateria. Quando eu faço isso, o que é que eu faço? Observa aqui, a resistência e o LED estão ligados em série. A resistência e o LED estão ligados em série. Mas, a resistência e o LED 1 estão ligados em paralelo com a resistência e o LED 2. E estão ligados em paralelo com a resistência e o LED 3. Todos submetidos à mesma tensão de 3 volts. Então, eu fiz uma ligação em paralelo entre o LED e suas resistências. Entre os 3 LEDs com as resistências. Então, nós temos uma ligação em paralelo. E vamos reproduzir isso. Então, olha o que nós vamos fazer aqui. Nós já temos o LED vermelho aqui. Aí, é só você dar um ctrl-c, ctrl-v. Aí, a gente tem aqui o LED amarelo, já. Aí, dá um ctrl-v. Aí, você tem um LED verde. O que você tem que fazer? Trocar a cor. Aqui é o vermelho. Você põe aqui verde. E aqui, ó. Vermelho, você põe amarelo. Aí, você pega aqui, ó. A resistência. Ctrl-c, ctrl-v. Aí, aqui, ó. Uma resistência. Ctrl-v. Mas, resistência. Como são LEDs idênticos, então, a mesma resistência. E agora? E agora, é a última ligação. Vou puxar aqui, ó. Polo positivo. Ligar no polo, né? Positivo aqui. Polo positivo. Polo positivo. Só troca a cor do fio. Para vermelho. Para uma questão didática. Pronto. E aí, a gente põe para simular. Uau! Olha aí. Os três LEDs acesos. Olha só. Para a simulação. Simula. Olha aqui os três LEDs acesos. Para a simulação. Simula. Os três LEDs acesos. Olha que legal. Este é o terceiro exercício. Ligação em paralelo. De três LEDs. Com suas resistências. E agora, olha só. Quarto exercício. Calcular. Opa! Vamos fazer uma pontinha agora. Calcular. A resistência elétrica. Então, nós vamos calcular uma resistência. Olha só. Vamos calcular uma resistência. Calcular a resistência necessária para ligar em série com o LED vermelho. As especificações aqui, dois volts, vinte miliampéres. Sabendo que o gerador fornece nove volts. Então, nós vamos pegar uma fonte de nove volts. Ligar no LED. Mas, para isso, quando o LED não queime, eu tenho que determinar a resistência dele. Então, bora lá pegar os dados. Então, a corrente que vai atravessar o circuito é de vinte miliampéres. Toda vez que vinte miliampéres, você substitui por dez a menos três. Aqui, olha. E o gerador, ele vai fornecer nove volts. Desses nove volts, dois volts tem que ir para o LED. Por quê? Porque está escrito aqui, olha. Dois volts para o LED. Então, restam sete volts para a resistência. E eu vou calcular a resistência. Como é que eu faço isso? Utilizando a lei de Ohm, a equação da lei de Ohm. Então, a voltagem, a tensão elétrica, é igual à resistência desde a corrente. I está multiplicando. I passa para cá dividindo. Então, fica aqui a resistência, a voltagem dividida pela corrente. Mas, que voltagem? A voltagem na resistência. Porque eu estou calculando a resistência. Então, a resistência é igual. Ela vai receber, olha. A resistência vai receber sete volts. Dividido pela corrente, que é 20 miliampéres. 20 vezes 10⁻³. Você divide aqui, olha. 20 por 7. Está 0,35. 10⁻³ vai subir. Essa potência de base 10. Vai inverter a fração. O expoente negativo, quando subir, o expoente fica positivo. 10³ é 1.000. Então, 1.000 vezes 0,35. É 350 Ohm. Então, se eu for utilizar uma fonte de 9 volts para ligar o LED, eu tenho que ter uma resistência de 350 Ohm. 350 Ohm é 3 laranja, 5 verde. Então, ó, 3, 5. E aqui eu só tenho 1, 0. 1. É marrom. Então, está aqui, ó. 351. Este é o exercício 4. Tá? Dá um pause. Anota tudo aí. Faz os cálculos. Dá um pause. Eu vou esperar você para a gente passar para o próximo exercício. Pause 1. Ok. Agora, vamos retornar ao próximo exercício. Exercício 5. Olha, como nós já calculamos o 350 Ohm para usar 9 volts, então nós vamos montar este circuito aqui, ó. Vamos pegar uma bateria com 9 volts, a protoboard, a resistência e o nosso LED de fluxo vermelho. Vamos montar este circuito. Então, bora lá montar este circuito. Então, ó, eu vou deletar. Deletar, 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 aqui, deletar. E na nossa bateria aqui, ó, opa, aqui, aqui. Então, nós vamos jogar aqui, para estiverem a atenção. Positivo, eu vou jogar aqui, ó, positivo. Trocar para vermelho, isso é uma questão de prática. A corda do fio não interfere em nada, está possível. É só uma questão de orientação, para que eu não me perca no projeto. Questão de idade. Então, aqui, ó, nós temos o nosso circuito montado. E, aqui na resistência, eu tenho que mudar. Não é mais de 50, é 350. Então, ó, é laranja, verde e mamão. Circuito montado e o mando circular. Olha aqui, funcionou. Professor, se eu não trocar a resistência, se eu deixasse aquela de 50, o que é que ia acontecer? Lembra, se a resistência for menor, a corrente é maior. Então, vai dar uma corrente superior a 20 miliampéres, vai queimar o LED. Então, uma resistência menor que 350, e aí, olha aqui, queimou o LED. Olha lá, presta atenção no LED, presta atenção. O queimou o LED. Ou seja, o valor mínimo é 350. Você pode até botar 400, mas nunca inferior a 350, porque menor a resistência maior a corrente. Olha aí, funcionando. Legal, né? Bacana. Então, monta, faz a tua simulação. Agora, vamos para o sexto exercício. Nós vamos montar o circuito elétrico para baixo. Ou seja, ele já está montado. Nós fizemos isso. Só que agora, nós vamos utilizar, olha, um altímetro. Então, pessoal, agora vamos fazer o exercício número 6. O que nós vamos fazer agora, Luiz? Nós vamos utilizar um altímetro, que vai ser este elemento aqui. Então, nós vamos montar o circuito abaixo, que ele já está montado, não é? E nós vamos fazer o uso do altímetro para fazer medida de tensão elétrica, a voltagem, no LED, no resistor. E depois, vamos medir a corrente elétrica total que atravessa o circuito. Então, vamos utilizar o mesmo circuito. Então, opa, aqui. Então, está aqui o nosso circuito. Aí, nós vamos atrás do multímetro. Está aqui o multímetro do instrumento. Aí, nós vamos colocar aqui o multímetro. O multímetro está aqui. Vamos centralizar. Então, nós vamos centralizar. Aqui no multímetro, nós vamos medir. Vou colocar o multímetro do lado aqui. Nós vamos medir. Vamos medir a voltagem no LED. Como é que eu vou medir a voltagem no LED? Está vendo aqui o polo positivo? Você tem que ligar no polo positivo do LED. Coloca aqui a cor vermelha. E o polo negativo do multímetro, você liga no polo negativo do LED. Coloca aqui a cor preta só porque eu estou ali dentro. Aí, você coloca aqui em volt para medir o multímetro. E aí, você inicia a simulação. Olha, ele está dizendo que aqui no LED tem 2.07 volts. Claro, é um simulador. Tudo bem? Ele tenta simular o máximo da realidade. Então, vai medir exatamente 2 volts. Vai medir 1.98, 2.1, 2.07. Então, é a voltagem no LED. Aí, olha o que eu faço. Eu clico no fio duas vezes. Ok. E aí, a gente vai medir agora a resistência. Então, você vem aqui, olha o polo da resistência. Você põe em cima da resistência. E esse outro polo aqui, olha. Puxar um outro fio aqui e colocar em cima da resistência. Terminal. Vou botar aqui vermelho. E aí, eu vou mandar simular. E ele está simulando 6.90. Lembra que tinha que dissipar 7 volts aqui? Ele está dissipando 6.90. Claro, eu tenho a margem de trem. Ele está despontando aqui os 5% da imprecisão. Mas 7 volts. Praticamente, ele está dissipando 2 volts no LED. Ok. E as medidas passam. Pessoal, agora a corrente elétrica. Como é que faz a corrente elétrica? A corrente elétrica, quando entra nesse quilômetro para cá. No caso, o amperímetro, o amperímetro, ele tem que fazer parte da medida. Ele entra com um elemento de medida. Então, como é que vai funcionar na corrente elétrica? Você vai fazer o seguinte. Este polo negativo aqui, você liga aqui. E ele tem que entrar em série. Como foi dito antes. Ele faz parte do circuito. Ele entra em série com o elemento do circuito. Então, liga o outro polo lá. Polo positivo da bateria. Troca aqui por vermelho. Ok. E aqui você tem que trocar para amperímetro. Aqui, tem que trocar para amperímetro. Feito isso, você manda circular. Olha aí. 19.7 miliampere. 20 miliampere, lembra? 19.7 miliampere. 20, 19, é a mesma coisa. E ele entra em série. Medida de corrente, ele insere em amperímetro. Medida de voltagem, entra em paralelo. É voltinho. Tudo bem? Parou. Ok. Tirou. Voltou. E agora, o que nós vamos fazer? Voltar para a nossa aula. Para mais uma atividade. Agora, atividade 7. Que bacana. E atividade 7, utilizando, olha quem, 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 quem. O nosso Arduino. Então, olha, vamos pegar a protocode. Vamos pegar um Arduino Uno. Um LED difuso vermelho. E uma resistência de 150 Ohm. Por que 150 Ohm? Porque o Arduino, ele fornece 5 volts. Nós vimos na aula passada isso. Como ele fornece 5 volts, 2 volts, vai para o LED. E 3 volts, vai para a resistência. Eu tenho que garantir 20 miliampéres. Aí, eu vou dividir. 3 por 2 dá 1,5. Então, vai dar 150 Ohm. Aqui é o modelo esquemático. Aqui, olha. O Arduino. Aí, eu tenho o LED em série com 150 Ohm. Vamos montar este circuito aqui, olha. Vamos colocar o LED. E nós vamos utilizar do Arduino só aquela parte do Power. Power. Nós vamos utilizar 5 volts. E jogar direto aqui, olha. Na protocode. E o GND, que é o polo negativo. Então, é o Neutron. Que é o 0V. Nós vamos jogar aqui, se eu não falo negativo. Então, agora. Com o Arduino. Contando circuito. Então, eu vou pegar este cara. Tirar daqui. Vou atrás de Arduino aqui. Onde tem Arduino. Arduino. Opa, olha o Arduino aqui. E vou trazer o da cara. Não, não é você, não. Isso aqui que eu queria. Olha aqui o Arduino. Então, está aqui o Arduino. Então, vamos pegar aqui o Arduino. Vamos. Aqui, olha. Então, você vai virar este Arduino aqui. Olha. Tira, 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 tira. E olha o que você vai fazer. O GND. Esse cara aqui é o polo negativo. Você vai jogar lá em cima. Por preto. Aqui, GND. E o 5V aqui, olha. 5V, você joga ele aqui embaixo. Pronto. Pronto. Então, todos os pontos aqui embaixo estão em 5V. Todos os pontos aqui em cima estão em 0V. Tá? Que é o polo negativo. Feito isso. Aí, olha o que você vai fazer. Você vai pegar. E jogar aqui, ó. Aqui de baixo. Joga lá pra cima. E liga a perna do LED. E manda simular, ó. OU. Simulou, olha. Acendeu. Olha aqui. Que legal. Acendeu. Aqui, olha só. Parou a simulação. Vamos simular novamente. Parou a simulação. OU. Legal. Então, este é o nosso exercício número 7. Usando o Arduino. Só que só a parte do Power do Arduino. Nós estamos utilizando só o GND, que é 0V. E 5V direto. Ligação direta no Arduino. Tá? Estamos usando só aqui, ó. 5V GND ligação direta. Então, exercício bonitinho aqui. Agora, exercício 8. Olha o que nós vamos fazer. Nós vamos utilizar protoboard. Um Arduino. Um LED difuso. Com as especificações que nós já vimos. A resistência de 150 Ohm. E nós vamos utilizar um potenciômetro. De 10K Ohm. 10.000 Ohm. 10K. K é 1000. Aqui, ó. Nós vamos ligar o potenciômetro. E insere com LED. E com Arduino. E o potenciômetro, ele vai fazer o quê? Ele vai variar o brilho do LED. Sem programação. Aqui é uma variação mecânica. Por quê? Porque o potenciômetro, ele tem uma resistência que vai de zero até 10K Ohm. 10.000. É variável mecanicamente. Então, eu vou montar este circuito aqui, ó. Você vê, ó. Este circuito potenciômetro. O potenciômetro tem três perninhas. A perninha, a primeira e a última perninha, são valores fixos. Então, se eu ligar na primeira e na última, eu estou ligando numa resistência total de 10K Ohm. A perninha do meio é a perninha variável. Onde eu giro o seletor e ao girar o seletor, eu vou variar a resistência de zero a 10.000. Aumentando a resistência, eu vou baixar a corrente. Eu vou baixar o brilho do LED. Diminuindo a resistência, eu vou aumentar a corrente. Eu vou aumentar o brilho do LED. Então, nós vamos fazer isto agora. Usar um potenciômetro nessa bagácia. Então, o que é que nós vamos fazer? Deixa eu pegar aqui. Só vou jogar o meu LED pra cá, ó. Vou tirar a minha resistência. Vou tirar, vou tirar. Ah, lembrando que a resistência aqui no LED era de 150. A gente tem que mudar o valor dessa resistência aqui. Aqui não é 350, tá? 150, viu, pessoal? A gente já trabalha com 5 volts a 150. E aí, o que nós vamos fazer? Eu vou tirar isso aqui e vou procurar um potenciômetro. Ele é de entrada e tal. Ele deve estar por aqui. Aqui o potenciômetro. Vai lá. Ó, eu vou encaixar aqui. Observa aqui o potenciômetro. Tem três furinhos, né? Aqui. Olha só. O meu GND, eu vou pegar aqui e vou levar aqui no buraquinho. Aqui no pino do meio do potenciômetro. E o meu 5 volts, eu vou levar até o polo positivo do meu LED. O meu polo positivo do LED. Essa perna aqui, que é o primeiro terminal, é um valor fixo. O valor fixo não vai fazer variar o brilho do LED. Mas a gente vai utilizar quando a gente for utilizar a programação. Então, eu vou usar a perna do meio, que é o limpador, né? Que é a resistência variável. E a última perna. Na resistência variável, na variação de resistência, na perna do meio, eu vou jogar o GND. Aí, no segundo terminal do potenciômetro, eu jogo a resistência e jogo a resistência na outra coluna. Ligo o LED na resistência e a perna positiva do LED, eu jogo no segundo potenciômetro. Aí, eu mando simular. Aí, eu vou girar o seletor. Giro o seletor. Olha, o brilho do LED aqui aumentou. Por que aumentou o brilho do LED? Porque eu estou diminuindo a resistência. Ao diminuir a resistência, eu aumento a corrente do brilho do LED. Se eu aumentar a resistência, se eu aumentar a resistência, eu vou diminuir a corrente, consequentemente, eu vou diminuir o brilho. Aqui, ó. Fazendo a variação. Outra coisa. É para colocar aqui, né? Vamos parar. Ele pediu para colocar 10K. Vamos colocar 10K. E vamos voltar a simular. Aqui, ó. Aqui, ó. LED. Brilhando, velho brilhando, diminuindo o brilho. Aumentando o brilho do LED. Legal, né, pessoal? Muito bacana. Agora, nós vamos fazer outra coisinha. Vou parar a simulação. Então, essa foi a parte de eletrônica base. Você conheceu um pouco da eletrônica com a Arduino. Eu vou tirar esse camarada daqui. É... Eu vou pegar o meu LED aqui, ó. E eu vou girar o meu Arduino aqui. Ah, 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 ah. E aqui eu vou pegar o pino 13. Que é o pino do Arduino. Que já vem com uma programação prévia. E eu vou mostrar pra você uma pequena programação. Observa aqui, anteriormente, nós estávamos acendendo o arduino direto, jogando 5 volts. Eu jogava 5 volts e o Arduino acendia. Só que agora eu não estou jogando 5 volts. Olha o que vai acontecer. Eu vou utilizar um sinal digital pra acender o arduino. Eu vou utilizar um sinal digital. Onde é que eu vou mandar esse sinal digital? Aqui no pino 13, digital 13. Eu estou mandando um sinal digital pra acender. Aonde eu vou? Eu vou aqui em código. Eu vou botar aqui, ó, o texto. Pra você ver. Então, aqui são as configurações. Pino de 13, alt-put. Ou seja, eu estou configurando. Pode setup. É configuração de setup. Pino 13 vai ser acionado em modo de saída. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou deletar isso aqui. E vou mandar um sinal pra digital write. Escrever no pino digital, né? Um sinal digital. Escrever um sinal digital no pino 13. High. High é alto. Um sinal alto. Alto no arduino é 5 volts. E aí, eu vou simular. Aí, ele pá. Acendei. Olha lá. Aí, eu mandei um sinal alto. Eu vou parar. Então, ele só acendeu porque eu disse que ele deveria acender. Eu estou comandando. Eu programei um sinal digital que acendeu o LED. Então, agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou jogar um sinal digital alto no pino 13. E vou dar uma espera de mil milissegundos. Mil milissegundos é um segundo. Ele vai esperar um segundo. Depois, ele vai jogar um sinal digital no pino 13. Low. Low é baixo. O sinal baixo é zero volts. E ele vai esperar um segundo. Aí, o que é que vai acontecer? O LED vai acender, vai esperar um segundo aceso. Ele vai apagar e vai esperar um segundo apagar. Como isso aqui é um void loop, é uma programação em loop. Então, ele vai ficar repetindo. Vai ficar preso a um loop. Um loop de repetição. Então, isso aqui é o famoso pisca LED. É um link do Arduino. Então, isso mudou a minha vida. Eu espero que mude a sua vida. Então, olha só. Eu mandei o LED. Ele tá aceso. Apagou. Acendeu. Apagou. Acendeu. Apagou. Acendeu. Apagou. Era um sinal bacana. E se eu quiser diminuir o tempo? Eu coloco aqui. 500. Aqui, olha. Põe o 500. Aí, o que é que eu faço aqui? Ele vai meio segundo. Porque mil milissegundos é um segundo. Então, eu tô colocando a metade. Meio segundo. Que é 500 milissegundos. Ele acende e apaga. Acende e apaga. Acende e apaga. Acende e apaga. Legal. Professor, e se eu quiser colocar um tempo menor? Pode. Posso colocar um tempo menor aqui. Aqui, olha. Posso pôr um tempo menor. Iniciar a programação. Incende e apaga. Acende e apaga. Acende e apaga. Acende e apaga. Acende e apaga. Muito legal, não é? Então, observa que agora, você aprendeu um pouco da eletrônica utilizando a ruína. Agora, você vai aprender a programar esses pílios. Enviando sinais digitais e analógicos. Analógicos pra controlar os atuadores e pra controlar os sensores. Então, olhe pra cá. Eu vou colocar bloco, mas texto. Você que não conhece a linguagem C, tem dificuldade, você pode programar em bloco. Por exemplo, aqui, ó. Definir LED incorporado como... LED incorporado é do Pino 13, tá? A pessoa que já tá incorporado no Arduino. LED incorporado como alto, aguardar um segundo. Definir LED incorporado como baixo, aguardar um segundo. Alto é o sinal digital alto. Assim, o ponte para o Arduino. Espera um segundo. Baixo é o sinal digital baixo, né? Zero volt para o Arduino. Espera um segundo. Aí, aqui ao lado, ó. Pode conhecer, tá? Despreste no... No caso, no IDE do Arduino. A esquete do Arduino. Inicia a programação. Escolha. Olha só. Um segundo. Um segundo, um segundo. Ah, legal isso. Olha aqui. Então, para a programação. Vem. Pode mudar o tempo aqui, ó. Você pode botar zero ponto cinco. E aqui, ó. Zero ponto cinco segundos. Meio segundo. Inicia a programação. E aí, ó. Meio segundo. Legal. A pessoa coloca aí... Outro. Coloca zero ponto um. Zero ponto um. E aqui, ó. Zero ponto um. Eu pego. Tiro a janela de código. Olha só. Fiscando várias vezes. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso colocar vários LEDs. E vários pinos aqui, ó. Vários LEDs. Vários pinos. E brincar. Aí, eu tenho vários componentes. Vários sensores. Vários atuadores. E utilizando essas portas. E programando essas portas. Colocando códigos. Que vai enviar sinais digitais. E sinais analógicos. Tenho que aprender como fazer isso. Tudo bem? Então, a nossa aula de hoje. É esta. Espero que você tenha gostado. Nós temos a Google Make. Escola de Tecnologia e Inovação. Em breve, nós vamos estar disponibilizando material didático. Em breve, nós vamos estar disponibilizando material didático. Vem para professores como programa, conteúdo, toda a portilagem, as notas de aula, exercícios, plano de aula, o plano de curso. Voltado para professores com preço muito baixo. No entanto, o nosso papel social, nossa função social, ainda continua na pandemia. Nós vamos ter a nossa aula número 5. Onde nós vamos ensinar como programar um sinal digital e um sinal analógico no arluído. Falar o que é o sinal digital e o analógico. Então, até a próxima aula. Espero que vocês gostem. Um abraço a todos vocês. Mestros Jedi, jovem para Noah. E não se esqueça. Google Make. Vai e faça. Make. Um abraço. Tchau.